E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Lista negra estudando pra botar na lista de aprovação. Você tá ligado que eu sou criado no jardim perigo. Não confunda as coisas pra trocar de assunto. Você tinha citado que tava na lista dos meus inimigos. E depois que eu terminasse eu não ia ter lista. Tá ligado que eu só tô em vida na fadiga. Eu tenho lita, eu só mudei a lita. Era uma lita de afazer e agora é de missão cumprida. De missão cumprida? Então colhe essa cumprida na sua geladeira. Porque toda vez que você olhar pra dentro dela. Vai ver quem acabou com a sua vida e fez sua caveira. Aí mano, você não tá ligado agora que eu tô fazendo arrim. Mas você tem a mente fraca. Você falou que é do jardim perigo. Perigo pra mim é quando nós vivemos a pular catraca. Tá suave pra você acha que eu nunca pulei uma catraca. Nunca pedi uma carona num busão. Você acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre. Não passei fome só porque eu sou gordão. Também tive que passar minha necessidade. Também tive que passar pela minha frustração. É só você olhar aqui pro pulso do prado. Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão. Fico triste de você cortar seu pulso. Mas hoje eu não sou expulso. Minha luta é contra o sistema. E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema. Você não entende, você não se surpreende. Aprende meu mano, você é um aprendiz. Você é um infeliz. Dos cacos que eu cortava meu pulso. Cada vidro foi neles que eu me refiz. Você tá certo pai, eu tô ligado que é assim. Todo favelado é focado em sobreviver. Eu faço todos favelado, consegui entender o que eu tô falando. Mas faço os boys também entender. Você tá ligado, você tá certo, você cortou o braço. Eu respeito e eu não julgo você. Eu ruí as algemas e fiz até os caras que não viam a gema. Tem que dar o próprio braço a torcer. Eu não falo a mesma língua do boy. Porque ele se destrói e só é até gringo aprende. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o sininho. Rapaziada, tamo junto, é nóis. Eles foram obrigados a lutar. Porque quando eles acharam que eu ia morrer. Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga. E mais de três, dois, um. Essa é a nossa diferença, tá ligado? Que eu vou te bater no meu ponto de crença, não é viagem. Você é Krav Maga, eu sou luta de rua. Você é perfeitinho enquanto o prado é gangueiragem. Você tá entendendo? É desse jeito, é dessa forma que você vai ficar. E agora não vai ter tabela. Pode vir com o seu Krav Maga. Pega um livrinho pra você consultar enquanto eu quebro a tua perna. Que escolheu ir contra mim? Então suave, faça o verso na essência. Se assumir o seu destino, arde com a consequência. Se é só isso, tá da hora. Meus problemas eu resolvi, se é menos um e vai agora. Porque você é fraca, é zoado e você é fudido. Não rimou foi nada, só contou com seus amigos. Contou com respeito, não foi só panela. Vocês todos falaram isso e vão responder por ela. Agora vai segurando que quem tá é nóis. Você é pau no cu, não tem rima, só tem voz. E você é um momento. Eu só tenho voz e você é só palavra ao vento. Rima é de freestyle que rebabora. Que erra tanto beat que o BPM chora. Chora de emoção, puta que pariu. Porque o Ale no rima igual o Magrão. Quando você rima, ele chora sempre de tristeza. Rima sempre que eu conheço, nunca vai vir uma surpresa. Ai meu Deus, eu não sou bobo. Porque o Ale no rima igual o Magrão. Porque o Ale rima em dobro. A vida é louca, é ditada e não piada. Eu tô vendo nossa batalha, é pique o dobro ou nada. E você é fraco, pega a visão porque eu te levo. Parceiro, cê é zero, dobro de zero, zero. Então tranquilo, rima na resposta. Tive permitido, que quer dar vaca nas costas. Isso é um esporte em bete, tu é bananada. Tu apostou sua vida e tu saiu sem nada. Pega a visão, tem maldade e não leva pro coração. Eu tenho minha vida, nasci e vou morrer sozinho. Se é só ganhar na vida, se contar com o robozinho. Então vou explicar. De repente, mano, você não teve o peito ao respeito de chegar e me atacar. Mas tudo bem, mano, porque no final de tudo a coletividade é o R.A.B. E se você não tem peito pra atacar, me responder. Eu vou fazer isso por mim e por você. Agora, se prepara que você vai vir tomar na cara. Até porque, mano, você fala muito. Só que no final a sua ideia não tem rara. Mano, tem que desafiar você, mano. É tipo inadmissível. É uma questão que é de nível. Dizeram que pra eu ganhar seria impossível. Mas eu amo tanto que eu faço que eu torno impossível. Você fez o possível se tornar possível. É inadmissível. Eu não fiz o impossível. Mas eu fiz o favelado olhar pro sonho e ver ele mais acessível. Você não tá entendendo o pingo do fardo que eu carrego. Você falou que eu não tô pronto pra atacar. Eu te desafiei. Sem falar uma palavra eu já feri seu ego. Aí... Vô, 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 vô. Não é pra tu, mano, que é trap É só rima, pula, pula, limpa, lança o treino É, se pegar, mano, agora no regime Mais um cu, é só rima, é a rima e o swing Eu não falei da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entética, eu sou rua, eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender Vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio Dizem que você não tá entendendo, meu mano Agora isso eu não te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes achando bonito Vou te ver o meu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho e fala assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado, nem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar como é no free Mano, você sabe que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se ligue, cabelo cachinhado Eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu que você tá Se seu ego inflado Demorou, você tá ligado Que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado com o preço Eu sou favelado e preto Mano, você já não sabe Faço rima de bagulho Louco, isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que vai dizer? Eu não vou te falar, tá ligado Tudo aqui, agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto O que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei nisso Você tá ligado E nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu 3, 2, 1 Viva! Você falou da revista Olha que bagulho louco Tempo você fala do sex Olha que bagulho louco Tempo você fala de Johnny Olha que bagulho louco E bagulho é o quê? Fofoqueiro que fala da vida dos loucos Louco, 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 louco Pra te dizer Você vai aprender Agora eu vou bater em você Eu vou bater em você Vai ficar maluco, doido da cabeça Quando você vê o meu freestyle Isso é remédio, tá já preto Não dá, você não consegue Isso é taja preto Olha pro J.A. Isso é o Trump Eu sou faixa presa Quando eu não consigo se fazer Mano, não se esqueça E eu não vou milionária Tô pra bela A minha mãe que é preta Me fazer não dá Mano, calma lá Se liga na letra Eu vou acabar com o tigo Mano, lembra que eu falei que é preta Honro a minha mãe que é preta Honro a minha avó que é preta Vai morrer e vai pro inferno Quem sou eu? O capê Yeah 3, 2, 1 Vem lá Só tem que prova de novo Que eu faço o freestyle Em qualquer lugar do sequela Bala no santa pra ver Se você também não morre E vai perder na capela Vem pra fazer Vem violão Mano, cê sabe Cê tá no meu espéu Você não vai no YouTube Não vir o gelado Com esse dia 10? Não, porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescente Que curte tia Foda-se, Neck Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Tá bom pra nós Quando que na sua vida Cê escuta um boom-bap Quando na minha vida Escuta um boom-bap Meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi Escuta um boom-bap Quando mano Um abraço Amor minha vida Ei, mano Sabe que agora eu tô puto Cala sua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto É Mas se você continuar assim Destruindo eles Acha que uma mulher tem gindra No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Em cima Sua HD Aqui E aí Obrigado.